Música Chegamos a 9h30 Vai partir pra bola Maurício Vem pra bola o jogador Maurício pra cobrança do pênalti Partiu Maurício, pé direito, bateu É da ponte preta de Campinas Maurício Camisa número 8, capitão campineiro Pé direito, a bola Parte da bola, tá aquela parada Aquela corridinha, pé direito, bate a meia altura